Graças a Deus Caixa horrível, pareceu o pior de tudo até agora Cara, é a incerteza de ter feito o bagulho direito Sim, isso que deu, ai que menino Cara, não tem nada mudando, tá me assustando É, outra que eu não posso clicar É agora Bora Vamos ver a gente Meu Deus do céu Oh my god Ele vai ficar no meio No cinto aqui, ó E se mais Let's fucking go, Bounty Gaming Tem Oh Por favor. Ow! 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 Tá, vamo no do Fred, vamo? E da balora, hein, Light? Já tô indo no difícil, Ian, no... Encontre e Recupere o bolo de aniversário do Jimmy, dentro da barriga do Fred. Quem é Jimmy? Usa a pistola quente pra derreter Fred, mas cuidado pra não esquentá-la demais. Que?! Use a máquina de diagnóstico pra finalizar os reparos, isso é muito complicado, eu vou morrer. Nossa, Light, a gente vai ver com o bolo do Mr. Bicha. Olá? Tem alguém lá? Minhas fluides ocular foram cristalizados. Eu não estou capaz de processar sua aparência. Mesmo que nós apenas nos conhecemos, eu sei que estou em boas mãos. Depois de tudo, você é um técnico de Fastbear, não é? Por favor, retirar o cacete de dia de jimmy e colocá-lo na carta de jimmy. Mas, eu tenho que te alertar. Por causa das fluctuações de temperatura extrema, eu não sou bem-se-me. Tenha cuidado. Fred, o bagulho caiu. Não, não acho que é assim. Acho que tem que usar isso aí pra arrancar isso. Ai meu Deus do céu. Não, 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 não calma não. O bagulho foi esse? Ai meu Deus do bolo. Eu não estou tendo esse modo de novo. Tem que descongelar, que tadinha. Você troca essa pilha por aquela. Fecha. Eu acho que não preciso, já. E ai você tem que trocar as cores... Ai você tem que trocar esses... ... ai você bota o bolo do lado ali. Oh, meus sensores me dizem que isso é muito frio. Aham. Seu filho é da p***. Não, não, não bota o dedo aí, lá. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, que medo, cara. Abre o peitinho, vai. Tá, tá quente. Ali, ali. Bolo frito? É um cacete de açúcar. Ou seja, eu tenho falado que eu não posso comer. Oh, não. Eu estou recebendo um cacete de alerta. Por favor, encontre algo de cacete que eu tenho que replicá-lo com. Bom trabalho. Você é minha superstar. Meu Deus do céu. Eu estou traumatizado. Eu não quero mais fazer isso. Eu não fico feliz quando ele faz isso. Eu não fico feliz quando ele faz isso. É tipo seu pai agressivo te bater depois de dizer que gosta de ti. Ele faz, velho. Por favor, eu não tenho que fazer mais isso. Eu imploro. Ai, cara. Eu, eu, você acha o pau pior? Esse é o da Chica? Esse. O da Chica eu tomei um jumpscares, mas esse eu não cheguei a tomar. Então, esse era tipo... Esse tinha um ar mais sério, tá ligado? Tipo... Que isso? Primeiros socorros. Pigpatch. Pigpatch é o... Aprenda procedimentos médicos comuns com a segurança de uma cabine de treinamento. Outro preto? Ah, tá. Você pausou. Eu tirei o... Tirei o VR pra limpar meu olho, desculpa. Tá chorando. Oh. Oh, meu Deus. Cabine de treinamento. Eu sou do Pizza Place. Pizza Place? Pizza Place é o... Pizza Place é o... Pizza Place. Use a pistola de exame pra ver o que é de errado com o Help. Tadinho. Verifique o monitor diagnóstico pra ver o que é de errado com o Help. Verifique a televisão pra ver como consertá-lo. Não faça muito barulho. Se fizer barulho, eu faço ficar quieto com a máscara de gás. Se a TV não funcionar, use o controle remoto. Meu Deus, você vai dopar ele? Pô. I'm doping Help! Bem-vindo ao First Aid. Esta sessão de treinamento simula as situações de emergência reales que você encontra em um dia a dia. A... 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 Isso não é do... Isso não é dos seis? Não. Mas parece, mas não é não. Evitar processos é ótimo. Fazbear Entertainment acredita no método de treinamento de treinamento. A atenção médica começa em... 3... 2... 1... O paciente está sofrendo de... Neglecto parental. Evita o estresse do estresse do paciente. Segundo os comentários do Comet Cards, o paciente se desculpa o pai do Pizza Place. A renta ou alguma coisa? É... A mão dando parental. Ele literalmente pula a mão dando parental. Não precisa. A mão. A mão dele está com... Não vá a mão dele. A mão dele está com... Não vá a mão dele. Bandeira. Bandeira. Isso é bem, Help. Isso que é... Meu Deus, quanta coisa, cara! A operação foi um sucesso. A operação foi um sucesso. Agora... Dê o paciente um canto. Esse canto está pegando legalmente. Toma. Cuidou o posto. Cuidou o posto. Cuidou o posto. Cuidou o posto. Por que que isso está aberto? Por que que isso está aberto? Por que que isso está aberto? A claw... A claw... Hã? Por causa da salvação sucessiva... O valor do intercâmbio da pizza... Hã? Salva-je. Isso fica aí que tem alguém! É! Botar algodão na orelha dele, sei lá. Tchau! Isso é mal! Tchau, tchau. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pelo amor de deus, help! Temperatura alta! É isso ai! Freeze! Você tá botando um errado ou demora mesmo? Eu não sei, mas vou morrer! É o azul, olha ali! Bota o azul! O azul! Era o azul! O pezinho dele tá machucadinho! Vou botar um bandaidinho! O bandaidinho do Fred Fazbear! Agora, dê o paciente um canto! Esse canto está legais bindido! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Trampled by fans! To coma patient, apply the relaxation mask until the outburst is under control! Be advised! Prolonged cries may also attract the attention of free-roaming characters! Free-roaming characters! Não pode deixar a mask na cara dele já! Não pode deixar a mask na cara dele já! Deu na cabeça dele? Que isso? Que isso? Arriscaram na perna dele? Que isso? Arriscaram na perna dele? Ah! Tem um martelo aí! Deu na perna dele! Meu Deus do céu! Toma! Vai, dá uma martelo aí! A operação foi um sucesso! Eita! Agora, dê o paciente um canto! Esse canto está legais bindido! O paciente estabilizado! Eita! Eita! Não tem problema jogar isso! Meu Deus, cara! Tem pressão, hein, Lance! Tem pressão! Por favor, help! Quem? Ah, era eles que estavam lá! Era a... A trupe desses filhos do op... É o... Alguma coisa melody! Mediocre melody! Mediocre melody! Nada! Dois! Dois, não! Nossa, o Light... Nossa, ele foi reto! Ele nem pensou! Ballora está te procurando! Não deixe ela te encontrar! Vá pra sair em silêncio! E agora que o jogo pega seu microfone! Eu acho! Ou não... Fora sua segurança! Por favor, faça seu caminho para a saída! Por favor, faça seu caminho para a saída! Em 5 minutos! 4... 3... 1... 2... 2... 2... 3... 1... 2... 2... 2... 1... 2... 2... 3... 3... 1... 2... 2... 2... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 1... O que? Isso é literalmente o Squid Game. É! É por aí! Fazer o antes do Squid Game! Uh! Uh! É isso! É minha mina! Cadê? Isso aí eu não sei o que tem que fazer não! Isso aí eu não tinha, eu não sei o que tem que fazer não! Isso aí eu não tinha, eu não sei o que tem que fazer! Corre! Tem que parar? Não sei! Não sei o que eu já sou pra fazer musiquinha, eu juro! . A Austin little timer ali! . . . . . . Vamos! . Viu! O que foi lá está indo aí? Tô rindo, eu sou uma menina Irina A moca não tinha parado ainda Me empolguei Tá tudo bem A menina é bem adiência Calma, ela calma O áudio está parando Calma, quando a râmula para eu já vi Ela está vindo atrás de mim Que? Que? Não sei Que? Que? Que foi esse final? Não vestido nenhum Passei Passei Ela começou a ir na sua direção Ela estava vindo na minha direção Ela estava vindo na minha direção Por trás What the fuck? Isso foi muito estranho Olha A única alma dentro de um robô que não é uma criança Duro, 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 duro Teoricamente Olha qual é o próximo Vai ser o O Fox Deus que não seja mais disso Sala do disjuntor Que é isso? Isso é do Do Phantom Fred Não 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 Ah não A sala do disjuntor precisa ser iniciada manualmente Outro preto Ah não Só pausou o jogo Estou tirando para coçar meu olho, moleque Depósito de garrafa fiz-faz Vamos lá Esse ai não tem pressão Eu acho Faço o pedido certo e o mando pela unidade de entrega Usei a câmera para ver se os staffbots estão trabalhando A primeira parte tipo E a segunda parte tipo Ah Meu Deus Qual é outra coisa? Vamos ver o que chegou ali É ai a câmera Você está aqui Significa o FIS Startwork Que baralho Ei Está no cogelando Novo trabalho Instrução Use container Coloque ingredientes necessários Faça FIS Flavor Açúcar Açúcar e ácido Outro preto Mostra Despecil Esse é só que vamos ver ali É ali Não umer Esmeralda Esmeralda Presente o Leslie Aí ele falou, companhia, eu tô gatilhado. Fica na hora, cara. Tá, gente, o Jair trabalhando pra fazer o quê? Apertou o botão vermelho ali? Ah, tá. Que isso? É o lixo. É aquele lugar que a gente cai? Sei lá. Ele não lembra do jogo. Tô vendo que isso é mais tranquilo. Não é tanta pressão. Sinto que essas palavras não vão envelhecer bem. Claro que não vão envelhecer bem. Basicamente me matou ele. O que é aquela prancha aí tem que ter ali do lado? Você viu? Aí. Ah, tô ensinando. Você tá com medo, Lens? Você tava com medo? Você ficou muito flamado. Tá balado, senhor? Meu Deus do céu. Tá bom. É isso. Bem que faço, acho. Bem que não envelhecei. Bem que não envelhecei bem. Não, 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 não. Piscina de bolinha pra entrar e resolver o problema do passado, let's go. Não, a gente não entra na piscina de bolas. Bolas. Isso aí tem no... Essa é a piscina de bolas do Piscina de Somoletor. Cara, eu vou te falar isso. Essa piscina de bolas tem um minigame no Piscina de Somoletor que é o seguinte. Tipo, uma piscina de bolas minúscula mesmo. Exatamente igual a essa. E aí, o minigame é o seguinte, tem uma escada bem alta e uma prancha. E aí, tipo, aparece uma seta em cima, tipo, que vai indo pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. E em algum momento, ela fica em cima da caixa. E se você apertar em cima da caixa, o Help pula dentro da caixa de bolinhas e você ganha o minigame. Só que se você errar, ele cai no chão, morre e a música corta. Incrível. É incrível. Não vi a piscina de bolinhas do Máquina do Piscina de Somoletor. Não vi a piscina de bolinhas do Máquina do Piscina de Somoletor. Embarque nesse console. Todo mundo. Cala, se ela não está consertando. Não está funcionando. Conserte. Ah. Conserte todos os punsivos estragados e depois substitua qualquer botão quebrado e liga a energia. Faz fácil. Repare o circuito. Impresso, não se esqueça de soldar novos fios com a pistola de solda. Tá bom. Tá, eu vou deixar bem claro como ele não falou. Evite X boneco ou... Mantenha em X boneco. Esse caracel está sem serviço e vai precisar de reparação antes de abrir amanhã. Então se ele usar isso, ele vai ter a canagem. Porque ele já avisou. Se ele se derrubou com a conhecimento para fixar, ele já teria sido... O meri-go-round broke down. O meri-go-round broke down. O meri-go-round broke down. O meri-go-round broke down. Muito bem. O meri-go-round broke down. e aí e aí e aí e aí e aí o velho eu tenho que afastar o mundo vá com isso tá o velho o senhor eu posso dar fora Tem que poder reiniciar Não, ele vai reiniciar ainda, tem que só manter o monstro assinado, eu acho Cadê ele? Dá fora, dá fora, dá fora Ai, ai, ai O que foi que eu fiz errado? O que foi que eu fiz errado? Eu não sei Entendi o que eu fiz errado Também não Foi na ordem errada? Tira tudo Poucas Ai, será que ele já tava... Já não é Tava bravinho desde o inicio, gente Tinha que fazer isso desde o inicio Foi um inicio Acho que eu entendi aqui Ah É assim Botei na posição errada Deve ser seu bucho Deve ser o que? Sai Su? Det O que você fez? Não, eu acho que ele não foi Eu não sei, não sei. Eu estou aqui, não sei. Você está com o time? Não. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Um novo luz. Vamos passar o seu dorme. Eu não sei o que tem. Você não segurou os dados. Eu não sei o que tem. Você segurou os dados. Sai. Sai. Porra, 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 porra! Norte, norte... Aqui, tá certo? Certo, é bem feliz. Eu acho. O que foi? Acho que não tem um dia. Preciso mais tempo. Só afastar ele de novo. Vai! Vai! Vai, 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 vai! Ai, ele fez barulho? Não. Vai! Acho! Vai! 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 Vai embora, vai embora, vai embora! Como vai? Não! Falo, falo... Falo... dum. Agora eu sobrevivo O que te faz tão forte? O que te faz? Eu não sei... Não, 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 não. Agora eu vou passar... Não, não, não... 10 segundos... 11, 8, 7, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1, 0 Quebrou de novo. Oh, oh! Feliz Natal! Peraí, gente, tava fazendo tudo certo, só que tinha que se viver. Ai, cara, eu tinha que levantar aí. Uh! Dois! Oh! Agora você pode fazer um negócio! Ah, meu Deus, eu só vou abrir a porta do William Afton. Vou abrir a porta do William Afton. Do William Afton Hatchcon. Do William Afton Hatchcon. Minhas questões têm um mensagem para você. Uh! Ah, agora o jogo começou. Você tá pronta. Use a chave para enfrentar. A chave é pra mim. Ah, agora você. Escolha a minha carta. Qual é a sua carta? Mas tá gentil, o que ela faz? Armado e preparado. Não sou burro? Perdi minha arma. Cadê ela? Sou burro. Voltou lá no início, né? Puto barulho que tá fazendo aqui. Vamo lá. que vai se por quê que vai então? Vamo lá. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti